Crianças, o tema de hoje vai ser anatomia E sinceramente é minha matéria favorita Professora Adelaide, o que aconteceu com as outras professoras? As minhas irmãs tiveram o fim que elas mereciam Perdão, crianças, eu me alterei um pouco Ei, professora, a audição também faz parte da anatomia? Professora, e o foguete também? Sim, a audição faz parte do corpo A melhor parte é quando explodimos nossos ouvidos e não conseguimos escutar Caramba, Bob, ela consegue ser mais maluca que o catnap Sente-se, Dog Day, ou senão vai perder outras pernas E não queremos um aluno machucado na sala de aula Professora, a Pig tá dormindo Criança que dorme na aula tem que dormir pra sempre O que aconteceu com vocês? Vocês cheiraram a fumaça? Deixem o like no vídeo agora